Muito obrigado. Então, já iniciamos a gravação da sessão, no dia de hoje, né? Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Jogadora do Tribunal de Impostos de Taxas, do dia 24 de janeiro de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, né, doutor João Malucci Júnior e os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir Dalleluca, como representante fiscal temos o doutor Pedro Abraão e acompanhando hoje a sessão temos a doutora Marina Gutierrez. Vamos começar, então, pelo processo da Luiz Dreyfus, Company Brasil S.A. a IN4-115-257 da relatoria do doutor Jandir. Doutor Jandir, quando quiser. Pois não, doutor João. Vou fazer, inicialmente, um breve relato. Esse processo, ele trata de quatro acusações, sendo que as três primeiras decorrem de levantamento fiscal e a acusação de falta de pagamento de ICMS por diferença de saídas. E a quarta acusação, ela se refere à irregularidade na escrituração do livro Regidimentari. Esse processo, ele foi julgado, inicialmente, pela 12ª Câmara Julgadora e que, na ocasião, anulou a decisão de primeiro grau por entender que não houve a devida apresentação jurisdicional. Após isso, foi proferido no julgamento, em primeira instância, que foi objeto do recurso ordinário que nós estamos julgando agora. Nesse ínterim, a doutora representação fiscal determinou a realização de diligência apresentando diversos questionamentos a serem respondidos pelo autor do feito relacionados aos aspectos desenvolvidos num laudo de folha 2.924, 5.038, que foi anexado pela recorrente juntamente com esse segundo recurso ordinário. Com a realização da diligência, a revisão fiscal planejou as outras razões, na ocasião, opinando pelo desprovimento do recurso. O feito foi, novamente, no objeto de julgamento, dessa feita pela 9ª Câmara Julgadora, um casinho que foi determinado abaixo dos autos de diligência para conferir à doutora autoridade fiscal a oportunidade de analisar e apreciar o laudo pericial juntado às folhas 2.942 e anexos, bem como as associações recursais, manifestando-se conclusivamente. Essa diligência também foi cumprida e os autos agora retornaram com a mudança de BN e foram redistribuídos e vieram para o julgamento aqui perante a 1ª Câmara Julgadora. Contudo, antes de adentrar no mérito dos argumentos da recorrente, eu trouxe uma questão prejudicial inicial que eu gostaria de submeter à Câmara, que trata exatamente da questão da admissibilidade desse laudo pericial e dos documentos anexos. Então, com feitas essas considerações, eu vou passar a leitura do voto com relação a essa questão prejudicial da admissibilidade desse laudo pericial. Então, passando à leitura. Antes de adentrar no mérito das alagâncias recursais e considerando a sua relevância probatória, cumpre proceder à análise prévia da admissibilidade do laudo técnico e anexos colacionados às folhas 2.949 e 5.038. Com efeito, o artigo 19 da Lei nº 13.457, de 2009, assim dispõe. Aqui eu transcrevo o dispositivo. Verifica-se, desse modo, que à exceção da juntada de documentos destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapolos aos que foram produzidos nos autos, os demais deverão ser apresentados juntamente com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fatos supervenientes, que devem ser cabalmente demonstrados. Muito embora a jurisprudência desse estudalício admita flexibilidade em relação ao momento da produção da prova documental sob os auspícios do princípio da verdade material, é certo que, sob pena de subversão da ordem processual e da eternização do processo, deve-se demonstrar alguma justificativa para que tal providência não tenha sido tomada na ocasião própria, ou ao menos que sua pertinência decova de fatores posteriores. Nenhuma dessas circunstâncias se verifica no caso dos autos, muito pelo contrário, a recorrente foi autuada em 12 de dezembro de 2018, tendo apresentado oportunamente sua progrinação e provas documentais em 14 de janeiro de 2019 e, posteriormente, em 2 de julho de 2019, seu primitivo recurso ordinário para apenas em 6 de maio de 2021 vir a colecionar os documentos em apreço, isso por ocasião da apresentação do seu segundo recurso ordinário, aviado em razão da prolação de nova decisão de primeira instância, uma vez que a anterior foi anulada em 11 de setembro de 2020 pela colenda da 12ª Câmara Jogadora. No seu recurso ordinário de folhas 2865, a recorrente, laconicamente, requer a juntada do laudo técnico nos seguintes termos. Aqui eu transcrevo o dispositivo do recurso, que, na verdade, meramente se refere ao laudo, solicitando a juntada com base no parafoneiro do artigo 19 da Lei 13.457, e, afinal, pede que seja feita essa juntada e que seja dada o proveito ao recurso, sem adentrar no mérito de qualquer motivação para essa juntada tardia. Então, prosseguindo. Vale dizer, as provas de questão foram produzidas cerca de 2 anos e 5 meses após a lavatura do AIM, sem que a recorrente tenha apresentado qualquer justificativa. Muito embora, em diversas ocasiões, em atendimento aos princípios orientadores do processo administrativo tributário, em especial do princípio da verdade material, do princípio da instrumentalidade das formas e do princípio de formalismo moderado, já tenha me pronunciado em favor da produção de provas em momentos processuais posteriores, evidentemente há limites para a sua admissão, não sendo possível recebê-las ad eternum. No mínimo, é indispensável que a parte apresente justificativa plausível para o atraso, o que, como visto, não ocorreu. Desse modo, não obstante a decisão proferida pela colenda 9ª Câmara Julgadora, entendo que não há como se admitir a prova documental tardiamente produzida às folhas 2949-5038, por ser claramente temporâneo. Ante o exposto, proponho a preliminar votação da admissibilidade da prova em questão, votando-se já pelo seu não acolhimento. Por questões técnico-operacionais, registro o voto como de diligência, pedindo o retorno ao relator para proferir voto de méritos próxima à sessão a ser designada. Então, presidente, essa questão prejudicial que eu mencionei, que eu, então, coloco, submito, né, com a geração dos meus pares aqui na Câmara, para que nós possamos deliberar, então, sobre esse ponto antes de prosseguir no exame das razões recursais. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, doutor Jandir. Realmente, é uma questão que eu não tinha ainda tomado uma providência nesses moldes que o doutor está colocando, né, apreciação primeiro da questão da admissibilidade da prova, né, e depois retorno para que eu... Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que a questão do registro do voto com diligência, aí, então, o processo, ele vai em diligência para o relator, é isso? É, eu dotei essa estratégia, porque eu já participei do julgamento, inclusive foi por coincidência desse mesmo contribuinte, quando eu fazia parte da quarta Câmara de Jogadores, e foi feito dessa forma por conta das limitações operacionais, né? Eu coloco a diligência, é feita a votação e retorna para o próprio relator. Agora, não sei se faz alguns anos já isso, uns três ou quatro anos, eu não sei se já houve alguma evolução no sistema com relação a isso, né? Acho que a diferença entre registro do voto com diligência e o retorno dos autos para o relator é que aí ficaria registrado, primeiro, esse voto, né, seria um voto que estaria no processo, né, com voto separado, e aí depois o relator retorna com o voto de diligência e aí, então, se manifesta no mérito. Seria uma forma, eu não vejo problema em relação a isso, né, porque uma outra forma seria deliberarmos aqui e essa deliberação ficaria, então, precária, ou seja, não ficaria registrada, o processo retorna, é devolvido para o relator, então, manifestar-se quanto ao mérito, né, e também quanto à questão da diligência, né. Eu acho que isso aí, eu realmente não vejo nenhum problema, vou passar para os colegas, para cada um colocar a sua opinião, eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da, de como o próprio relator gostaria de encaminhar, né, e não havendo nenhuma objeção, né, em relação a essa questão, que tenha fundamento na lei ou algum óbvio que possa ser levantado, né, eu acho que não tem problema nenhum acolher aí o formato, né, que o relator gostaria de encaminhar na questão. Essa é a minha opinião. Doutora Luciana. Oi, obrigado, presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Parabenizo primeiro o doutor Jandir, né, pela prudência que ele já lia peculiar, né, realmente entendo que é um ponto sensível, e de fato, os documentos são manifestamente intempestivos, né, foram apresentados sem qualquer justificativa por parte do contribuinte, que faz uma observância ao artigo 19 da lei 13457, do 19, né, contudo tem algumas questões. Essa conversão do julgamento da inteligência pela mão na Câmara para manifestação da parte contrária, com ela já não estaria superado a questão da admissibilidade? Eu não sei se... Ou seja, certo ou errada, a decisão ordinária anterior já não teria trazido esses documentos para dentro dos autos como prova? E um terceiro ponto, a realização de um novo exame de admissibilidade desses documentos não poderia configurar a decretação da nulidade dessa decisão proferida pela mão na Câmara por um órgão de mesma instância? Então, são só esses pontos, assim, que eu trago para a discussão, apesar de eu concordar que realmente esses documentos não poderiam ser aceitos e manifestamente intempestidos e apresentados sem qualquer justificativa. Então, são esses três pontos que eu gostaria de refletir, né, de que a Câmara e os colegas me ajudassem a refletir, senão nós não teríamos essas implicações. Obrigado, doutora Luciana. Realmente, é uma questão até preliminar a essa preliminar, né, porque a gente precisa entender se nós já estamos revisitando, alterando uma decisão que já foi tomada sem termos recurso para isso, né, sem essa matéria ter sido devolvida para nós. Na verdade, se isso já foi objeto de uma decisão, já foi acolhido, né. Agora, é uma questão de interpretação nossa também, né. Então, é... E aí, vamos, então, pensar. Doutor Jandir, gostaria de falar antes ou passamos para o doutor Eduardo? Porque é um... Eu posso me manifestar. Realmente, esse ponto que é doutor Luciano é um ponto que eu ponderei também antes de apresentar o voto, né, mas me parece que não há uma... Enquanto não há julgamento definitivo do processo, essas questões estão ainda sob a jurisdição, né, do julgador. Então, a qualquer momento, ela pode ser alterada. Inclusive, a própria nona Câmara do Jogador, se tivesse se distribuído os autos para ela, ela poderia modificar o posicionamento enquanto não está concluído o julgamento. Enquanto não é pronunciado o resultado de julgamento, é possível que os votos sejam, inclusive, alterados, né. Inclusive, nessa questão que é prévia de admissibilidade. E outro ponto é que a matéria seria recorrível para a revisão fiscal, né. Naquele momento, essa matéria, ela não pode ser considerada como definitiva, porque ela não poderia nem sequer ser objetiva de recurso para a revisão fiscal. Então, eu acho que ela pode ser revista enquanto não for por filho de julgamento definitivo, né. Acho que nós não estamos vinculados àquela decisão. Perfeito. Doutor Jandir, não seria o caso, então, de abordar esses pontos para que não seja depois alguém agruir a nulidade, a decisão, porque alterou. E uma vez que a gente, então, aborda essa questão, aí se torna uma tese, né. E não uma nulidade por omissão, nem um erro de fato, enfim. Enfim, é só uma colocação. Eu posso até mencionar, podemos aguardar a conclusão do julgamento, até para ver qual o resto do desfecho. E, dependendo como for, eu posso incluir essas informações. Doutor Eduardo. Eu concordo com o doutor Jandir na questão do laudo, né. Embora eu discorde de que o único momento para apresentá-lo seria junto com a defesa, né. Eu acho que a gente tem que sempre vislumbrar a questão da busca da verdade material, né, prescigiar o formalismo moderado, até para a gente evitar, como a gente conversou antes do julgamento, mas em relação a outro tema, é uma questão de sucumbência, né, se você apresenta depois, sei lá, no judiciário. Mas, nesse caso específico, no caso vertente, não houve apresentação nem no momento do primeiro recurso ordinário, né. Então, é como o doutor Jandir colocou, fica uma coisa de eterno, né, você abre uma porta para o momento que quiser. Você, não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas patronos e outras empresas exaltuadas por terem apresentar uma coisa com objetivo de postergação, tem que ter uma hora, tem que ter um limite até para ter a eficiência do processo administrativo. Então, nesse caso específico, né, em que foi apresentado um segundo recurso ordinário, eu aí entendo que não deve ser aceito, não deve ser examinado. Aí eu concordo com o relator. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então, em relação à matéria de fundo, que é a admissibilidade ou não dessa, desses laudos, né, então, há uma unanimidade aqui pela inadmissibilidade, né, pela intempestividade. Então, em relação ao encaminhamento, qual é o encaminhamento, aí nós temos, então, o doutor Eduardo, eu gostaria só que o doutor esclarecesse, porque eu concordo com o doutor Jandir, a doutora Luciana vê um problema nisso, eu queria saber se o doutor esclarecesse em relação a esse encaminhamento, né, de... Perdão, eu concordo com o doutor Jandir. Perfeito. Então, teríamos, então, uma... Aí eu passo para a doutora Luciana, porque daí nós temos aqui, então, três posições que concordam com o encaminhamento, e aí, não sei se seria o caso do doutor Jandir fazer esse esclarecimento da posição que ele colocou, né, que não teria se completado o julgamento, mas eu queria ouvir a doutora Luciana antes e em seguida a representação fiscal. Sim, presidente. Eu gostaria até de fazer essa questão para o doutor Pedro, né, essa decisão, ela pode ser objeto de recurso pela representação fiscal, essa decisão que promoveu a diligência, essa é a questão que eu tenho, na verdade, teria um caráter interlocutório, essa é a questão que eu coloco, se essa decisão que poderia a representação questionar já essa decisão antes mesmo de ser promovida a diligência. Perfeito. Doutor Pedro, obrigado, doutora Santu. Doutor Pedro, então, por favor. É exatamente essa a questão, doutora Luciana, que aí responde o porquê que a Câmara não está vinculada à decisão anterior. Então, já houve casos em que exatamente essa dúvida se apresentou a nós no sentido de que em outros julgamentos, a representação fiscal não concordava com uma diligência que foi efetuada pela Câmara, nós entramos com o recurso especial, nosso recurso especial não foi admitido e a justificativa para a não dimissão foi exatamente essa, ou seja, não houve um julgamento para este caso. Isto é uma diligência, não é um julgamento. Então, quando voltar da diligência e houver um voto de mérito, aí sim a representação fiscal pode questionar tudo, inclusive o objeto da diligência. Então, pelo fato de não ser considerado um julgamento, não está vinculado à decisão anterior que acolheu o alto, que acolheu o laudo como prova efetiva. Esta Câmara pode, sem problema nenhum, não acolher o laudo e dizer que é uma decisão dela sem problema nenhum. Outra questão, a gente concorda, claro, com a não admissão do laudo, tendo em vista o longo prazo que foi usufruído pelo contribuinte sem nenhum tipo de justificativa para isso e mesmo que ele alegue o genérico do artigo 19 do parágrafo segundo, que é contrapolo às provas dos autos, o parágrafo primeiro, isso entendemos que não pode ser colocado nesse caso, porque isso é muito genérico no sentido de qualquer documento então que eu coloque, eu posso argumentar como está sendo contraposto às provas dos autos e o processo, como bem colocou o doutor Jandir, não teria fim, seria ad eterno. Então, há que se ter um mínimo de justificativa de porquê tanto tempo depois, também levantado pelo doutor Soares, não foi colocado nem no primeiro recurso ordinário, então não há que ser acolhido este laudo. E a respeito do encaminhamento do processo, com todo o respeito, doutor Jandir, eu concordo com a segunda posição adotada pelo doutor Maluf, pelo senhor presidente, e a gente já fez isso em outras câmaras, ou seja, aqui que a gente entende que seria o correto nesse caso. A câmara discute qual é a decisão da câmara, o processo é retirado de pauta, no próximo voto de mérito do doutor Jandir, ele inicia descrevendo o que aconteceu nessa discussão, olha, a câmara discutiu inicialmente essa questão do laudo, uma questão preliminar à questão de mérito, entendemos que não era a questão de admissão por questão de infringência ao artigo 19, coloca isso no início do voto e depois passa a análise do mérito. E aí, neste novo voto, se alguém quisesse se manifestar por exemplo pelo acatamento do laudo, poderia fazer um voto em apartado nessa outra sessão e ficaria registrado da mesma forma. Então, é esse o nosso posicionamento, senhor presidente. Perfeito, doutor Pedro, responde todas as questões, inclusive a que foi posta pela doutora Luciana e eu acho que o de praxe realmente é a devolução do processo para o relator. E aí o relator, então, traz todas as questões, as preliminares e as de mérito no mesmo voto. E aí, isso é que é o de praxe. E eu continuo não vendo problema de adotar esse encaminhamento heterodoxo aí, de não vejo que daria algum problema. Embora, não é comum, eu nunca vi, na verdade, converter em diligência para o relator. O processo converter em diligência para o relator, se devolve para o relator. eu, a princípio, me sentiria mais confortável, doutor Jandinho, proceder à devolução, e aí o doutor trazer o voto em uma outra circunstância, porque daí nós teríamos, nós, acho que, não encorreríamos em qualquer problema que não estamos vendo agora, nesse momento, e aí iríamos por uma situação mais segura, que é uma coisa que já é o que ocorre de praxe, que é adotado na maioria dos casos. Então, realmente me sinto mais confortável nesse ponto, mas aí eu coloco a questão aí para o relator, então, eu coloco aqui o doutor Jandir para que decida qual é a posição que quer adotar, e aí, se for o caso, podemos votar sobre o encaminhamento. Alguém traz uma preferência e vota sobre o encaminhamento, dizendo, olha, não é esse encaminhamento, votamos e deliberamos sobre isso. Então, outra questão a se pôr, a se colocar, na verdade, nós estamos deliberando sobre um encaminhamento, que também é uma votação. E aí, a gente, a votação pode ser também precária, porque também não haveria como registrar essa votação, nós cairíamos no loop infinito de tentar registrar decisões precárias como diligência, o que não sei se é o caso. Não, não é necessário, não. Podemos fazer com o doutor perdoar, eu só fiz essa sugestão porque eu participei de um julgamento que foi feito dessa forma, e como eu disse, por coincidência, foi de ser mesmo contribuinte, mas foi uma ocasião única, doutor Pedro, com certeza tem bastante experiência até pelo trânsito entre diversas câmaras, ele tem essa experiência, nosso oráculo aqui na turma, na câmara, então, eu me curvo totalmente a orientação dele, podemos fazer dessa forma, basta devolver o processo à relatoria, que quando o terceiro volta, eu menciono que houve essa deliberação da câmara, foi por anonimidade, no caso, e a partir disso eu faço o julgamento considerando isso que foi deliberado. Maravilha, então, doutora Luciana, doutor Eduardo, doutora Luciana primeiro, em relação à mudança do relator, para que a gente faça dessa forma, né? Eu concordo, acompanho, integramente, entendi, entre o doutor Jandino, as colocações do doutor Pedro foram perfeitas, e realmente entendo que essa é a melhor forma de a gente proceder, para evitar até problemas de sistema mesmo, nessa diligência, não sei como eu se comportaria, mas eu concordo plenamente. Maravilha, doutor Eduardo? Também acompanho o doutor Jandir. Perfeito, então, doutor Jandir, numa próxima sessão, o doutor descreve que deliberamos dessa forma, para que, numa próxima sessão, a gente possa, então, trazer tanto essa preliminar, como todas as questões de mérito, e aí, o juiz que entender diferentemente, ele pode pedir vista ou trazer uma preferência, também abordando tanto essa questão preliminar, como as questões de mérito. Então, doutor Jandir, eu vou pedir licença para, o doutor já registrou o voto, e vou, então, devolver o processo para o relator. Eu não registrei o voto ainda, vou registrar agora. Mas, aí, seria o caso de devolução para o relator e não para a pauta, né? Aí, depende do... É necessário fazer o registro? Exatamente isso, não há registro nenhum a ser feito, o processo é só retirado de pauta. Ah, é verdade. É, já está... Ah, tá, é que eu só tinha visto devolver para a agenda de pauta, do lado tem devolver para o relator, imaginei que tinha que registrar para devolver. Não, tudo bem. Então, eu vou devolver para o relator esse processo de Luiz Dreyfus, companhia do Brasil, e, em uma próxima ocasião, o doutor Jandir vai trazer, então, o voto tanto na preliminar, das preliminares, se houver outras, né, quanto do mérito. Então, devolvido para o relator. o processo de Luiz Dreyfus, companhia do Brasil, S.A., AIM 4, 115, 257, foi devolvido para o relator. Muito obrigado, doutora Marina, fique à vontade. Bom dia. De nada, bom dia a todos. Bom dia. Seguindo a nossa pauta aqui, eletrônica, o próximo processo seria Império Componentes Termoplásticos, EIRELI, AIM 4, 148, 009, relatoria do doutor Eduardo. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Eu já vou ler meu voto, ele é conciso, logo depois da transcrição da acusação fiscal na forma contida no relato da infração. Depois eu transcrever, eu digo, acusação fiscal diz respeito, portanto, ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, conforme a apuração e o levantamento fiscal específico nos termos do 509-A do regulamento do ICMS. De acordo com o trabalho fiscal, houve a conferência entre as entradas e saídas de mercadorias no estabelecimento da recorrente para cálculo dos valores das mesmas adquiridas desacompanhadas de documento fiscal. Chegou-se a diferença do valor apurado com a aplicação da alíquota de 18% do ICMS incidente, com a cobrança do imposto estadual por solidariedade nos moldes do artigo 11, inciso 11 do regulamento. Aí trago aqui menção à decisão, aos recursos, às contras razões. A recorrente discorda da autuação fiscal ao sustentar que o agente fiscal de vendas competente considerou como venda o que, na realidade, diria respeito ao retorno de produtos enviados. Coteja valores que tenham sido apurados pelo texto estadual, meses de referência abarcados pelo alto de infração e respectivos valores totais de notas fiscais de saídas, notas de entradas, diferença apurada e ICMS devido, totalizando um montante de R$ 365.931,57. Então, coteja isso com os valores que a recorrente entende como corretos. Para tanto, apresentou demonstrativo contendo, em relação ao período do objeto do alto, valores atinentes a vendas, industrialização de produtos, retorno de mercadorias, diferenças que teriam sido apuradas corretamente, além do ICMS que seria devido, alcançando um montante de R$ 255.823,41. Nesse sentido, a recorrente se insurge em relação ao valor de R$ 110.108,16, uma vez que estaria relacionado ao retorno de mercadorias e não à venda das mesmas, fato gerador do imposto estadual em comenta. Alega superficialmente, e aí sou eu que estou dizendo, não é superficialmente, porque adianto, se provido da necessária demonstração, pelo menos provas, que a devolução de mercadorias estaria demonstrada no sistema da CEPAS, que é mantido o controle das operações, bem como nos livros fiscais, cujo movimento mensal é informado e transportado para as guias. Acrescenta recorrente que o retorno de mercadorias enviadas a terceiros não poderiam ter sido consideradas compras não acompanhadas das devidas notas, tendo em vista o estatuto do artigo 402 do RICMES, e que estabelece a suspensão das habilidades do ICMS. Reitero aqui, na hipótese de cobrança do imposto estadual em foco, o mesmo seria da ordem de R$ 255.823,41, ao invés de R$ 365.931,57. Em que pese as alegações da recorrente, não há como acatá-las, especialmente porque a mesma não fundamenta seu posicionamento na apresentação de provas. Oportuna a transcrição do ordenamento jurídico atinente ao caso. Então, aí eu transcrevo o artigo 520,509, incisos, perdão, parágrafos 1º a 4º, assim como o 509A, os incisos 1º a 9º, além dos parágrafos 1º e 2º. Resume da legislação que rege a matéria, no caso, os artigos 509 e 509A do RICMES. 1. A possibilidade de apuração do movimento real tributável do estabelecimento por meio de levantamento fiscal. 2. Se considerar a diferença apurada por meio de levantamento fiscal como oriunda de operação e prestação tributária. 3. Calcular uma aplicação de alíquota de 18% nos lindos do artigo 52, ciso 1º, o ICMS devido sobre a diferença apurada em levantamento fiscal. E 4. Presumir, no caso da existência de entradas em mercadorias não registradas, a omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto estadual. Considerando a omissão de receita decorrente da existência de entrada de mercadorias não registradas, caberia a recorrente ônus da prova, ou seja, a demonstração da não ocorrência dos respectivos fatos geradores do ICMS ou do pagamento do aludido imposto. Aí abro parênteses para dizer que anote-se que o referido ao artigo 509-A do ICMS preceitua que, abre aspas, diante da presunção de que trata este artigo, caberá o contribuinte ônus da prova na não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto. Fecha aspas. Não foi, todavia, o que ocorreu. Isso porque a recorrente deixou de carrear ao processo elementos documentais que comprovassem as diferenças constatadas pelo trabalho fiscal. Considerando a constatação do trabalho fiscal, a apuração mediante trabalho, estou sendo redundante, mas tudo bem, o trabalho fiscal de folhas 10,39, no período compreendido entre janeiro de 2020 a junho de 2021, das diferenças que revelaram o recebimento de mercadorias sem notas, fundamentando a exigência por solidariedade no artigo 11, inciso 11, e no 519-A, inciso 5º do regulamento, caberia recorrente à apresentação de provas que fundamentassem suas ponderações. Como se não bastasse, como bem observado pela recorrida, fazendo a pública do Estado de São Paulo, a recorrente, 1, não demonstrou o retorno remetente das mercadorias recebidas para a industrialização com informações atinentes ao documento de origem, informação em CQP 5902, não demonstrou o retorno das mercadorias ao estabelecimento de origem no prazo legal para a suspensão do imposto. 3, não informou nos documentos saída das mercadorias a nota fiscal que acompanhou a entrada da mercadoria recebida em seu estabelecimento. 4, não comprovou que as operações contidas no demonstrativo de Foros 47 se referem a operações de industrialização por encomenda. 5, não apresentou relação entre entradas, entre as requeridas saídas e as entradas que recebeu para a industrialização por encomenda. Em síntese, a recorrente não demonstrou de forma efetiva a origem da diferença apontada pelo trabalho fiscal, ou seja, ela cingiu-se ao campo das alegações sem a necessária análise de documentos para fundamentar suas alegações. decidas essas considerações, não há como prestigiar as assertivas da recorrente, motivo pelo qual conheço o mesmo provimento a essa parte do recurso ordinário. A recorrente alega a confiscatoriedade da multa ela imputada, sustentando a sua inconscionalidade em virtude do princípio da vedação do confisco, art. 154 da Constituição Federal de 88. Vejo como o suficiente observar que a multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e guarda proporcionalidade tributária. Além do fato de que, em conformidade com o disposto no artigo 28 da lei 13457, aqui eu errei o ano, mas tudo bem, 2009, eu até 31, sem querer, no julgamento é vedado afastar a aplicação de leis sobre a ligação de funcionalidade fora das hipóteses alencadas dos seus incisos primeiro a terceiro. Por essa razão, não há como conhecer esta parte do recurso ordinário. Assim, não conheço recurso ordinário no que diz respeito ao referido à questão relacionada à penalidade aplicada recorrente. Eu faço discurso com isso parcialmente o recurso ordinário e, na parte conhecida, nega o provimento, mantendo o alto lavrado em virtude da subsistência da acusação fiscal nele contida. Então, pelo menos para mim parece muito claro, eu não quis muito me alongar no voto, e é só verificar o recurso ordinário, ele faz ali o tipo de uma comparação, uma pretensa comparação entre o valor apurado pelo fisco, o valor que ele apurou pelo ICMS, caso fosse devido, mas ele só joga essas informações, na verdade, ele tenta jogar para a fazenda, dizendo, ah, não, no sistema da fazenda tem o controle das operações, então está tudo demonstrado. Não demonstra nada, a peça é muito simples, então nem haveria muito, penso eu, o que mais rebater. Na verdade, faltou demonstração do que ele alegra. Perfeito, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto, é isso mesmo, eu concordo em gênero, número e grau, e o recurso realmente é bastante pobre nesse sentido, de demonstrar o que alega, não só demonstrar com base em uma argumentação lógica, porque não tem cabimento você dizer que não vou fazer a prova porque a prova já se encontra com a fazenda. Então, os livros fiscais. E também a operação de devolução, suposta devolução de mercadoria que foi remetida para a industrialização, ela tem que estar toda documentada nos registros da empresa, e que, enfim, essa prova pode ser feita de várias formas que essa mercadoria realmente foi devolvida e tudo o que mais. Então, e o contribuinte não traz nada, apenas alega, então, doutor Eduardo, eu vou acompanhá-lo, parabéns pelo voto mais uma vez, acompanho integralmente. Doutora Luciana. Obrigada, presidente, também parabenizo o voto do doutor Eduardo, o voto foi muito objetivo, muito preciso, realmente, acompanho integralmente, estamos tratando de levantamento fiscal, presunção relativa, não cumpriria o contribuinte anos da prova, e como o doutor Eduardo colocou, ele não logrou demonstrar a origem da diferença contada no trabalho fiscal, então, não tem nada mais a acrescentar, está impecável o voto do doutor Eduardo. Perfeito, doutor Luciana. Doutor Jandir? Pois não, doutor João, levantamento fiscal é sempre realizado a partir de operações algébricas, a equação do estoque inicial, mais compras, menos vendas, deve corresponder ao estoque final, se não corresponder, presume-se que a diferença seja uma operação tributada, e essa presunção que é relativa pode ser objeto de prova, de ser o contrário, só que no presente caso, como o doutor Eduardo bem colocou, não houve prova, apenas alegações, então, eu parabenizo o doutor Eduardo pelo voto, o qual acompanho integralmente. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Pedro, alguma observação? Nenhuma observação, perfeito, o voto do doutor Soares de Medo, estamos de acordo. Obrigado. Muito obrigado, então, eu vou encerrar os debates, doutor Eduardo já registrou o voto pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso ordinário. Eu vou pedir, então, que os colegas marquem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação? Vamos iniciar a votação? A votação realizada, o processo de império componentes termoplásticos EIRELI, AIM 4148009, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Obrigado. Eu vou pedir aos colegas que se dirijam para o próximo processo, que é o processo de J. MAFER, Indústria, Comércio e Distribuição EIRELI, AIM 4148152, Relatoria da doutora Luciana. Doutora Luciana, quando quiser, fique à vontade. Obrigada, presidente. O ato de infração é composto por duas oposições fiscais, mesma natureza, relativa à apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente da escrituração de notas fiscais consideradas e nadas. Elas foram emitidas por dois estabelecimentos distintos, mas pertenceram a mesma empresa. As operações estão demonstradas nas colhas 11, no demonstrativo 1, e conformado, o autuado em Petro apresentou recurso ordinário que passa o exame. A primeira questão que ele coloca é em relação à impossibilidade da retroação dos efeitos de declaração de inundaneidade de documentos fiscais. Regis-se que a declaração de inundaneidade da inscrição estadual no estabelecimento ocorre após certo lapso de tempo, porque o procedimento de verificação só se desencadeia após ter sido encontrado em indícios de irregularidade. De outra forma, seria a convalidação de fraudes que, evidentemente, só são apurados depois de praticá-las. Eu registro aqui que esse também é um entendimento já pacificado no tribunal, e os recursos do contribuinte sequer têm sido conhecidos em tocante à matéria. Eu cito aqui uma jurisprudência da Câmara Superior. Em casos de documentos fiscais, as consubstanciais operações de implemento foram consideradas em razão da apuração através de procedimento administrativo de constatação de inundaneidade de inscrição da existência de simulação, da simulação da existência dos estabelecimentos consignados como emitentes. Eu vou depois corrigir aqui o... a saber. Então, são dois estabelecimentos da mesma empresa. O primeiro, que é com a inscrição estadual 714-129-9714, foi a simulação do quadro societário da empresa e a existência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição. E o outro, a inscrição estadual 123-243-754-119, foi a simulação do estabelecimento ou da empresa. No que concerne a alegação de que não seria possível a delegação do solutor do ônus de fiscalização ao autuado, há de se observar que não se exige que o contribuinte exerça a função privativa do fisco, apenas que tome os cuidados necessários para a lisura dessas operações comerciais. Eu digo que a verificação da regularidade dos seus parceiros comerciais e a alegação legal do contribuinte nos termos do artigo 22-A da Lei 637489, que eu transcrivo. Em relação ao direito de aproveitamento dos créditos de coentos de nota fiscal posteriormente declarado em idônia, eu anoto inicialmente que a efetivação do princípio da cumulatividade por meio do direito ao crédito exige o atendimento de forma cumulativa dos requisitos, dos requisitos, na existência regular do estabelecimento, documentação hábil e a operação anterior com incidência do tributo. cito aqui o artigo 3º, o item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, aqui eu já estou passando uma leitura um pouco mais rápida, porque, na verdade, acho que os juízes já conhecem o meu entendimento sobre a matéria, e aqui, então, eu vou falar sobre os eixos do modelo que eu entendo que é o modelo de constatação da boa-fé. Então, os documentos fiscais que supostamente materializam as operações, retratam operações fictas e a legitimidade dos créditos apropriados é conceitual e a lógica da declaração de unidade desses documentos, que lhe dariam suporte. Então, eu digo que a possibilidade de cobrança do imposto à condição necessária para o aproveitamento do estabelecimento diferente, isso fica obstaculizado pela inexistência ou simulação do fornecedor. Então, em conformidade com que o crédito referiu ao dispositivo, pode-se apreender que o crédito é decorrente da escrituração de documentos fiscais emitidos para estabelecimento contribuente em situação irregular perante o risco não ostenta a natureza de risco tributário, portanto, não pode irradiar efeito jurídico de compensação. Malgrado isso, o Superior Tribunal de Justiça publicou a súmula em 1909, que eu cito a súmula, eu defino boa-fé como conjunto de deveres estabelecidos nos negócios jurídicos em pões contratantes e compromissos de fidelidade e cooperação em suas relações e que o princípio se veia de duas formas, a boa-fé é subjetiva e a objetiva, a boa-fé subjetiva é psicológica e a boa-fé objetiva é boa-fé de conduta e a subjetiva consiste no ajustado psicológico do agente que se opõe à má-fé e, por outro lado, a objetiva é um caráter positivo enquanto padrões éticos de comportamento e seres seguidos e é exatamente nisso que houve a acessão matemática da Câmara Superior que foi discutido os critérios e aqui o traço reproduz o modelo de conduta objetivo delineado pela Câmara Superior com base na súmula do STJ e são os três eixos fiscal, negocial e financeiro e, então, em relação a isso o contribuinte deveria comprovar que buscou verificar a regularidade do seu parceiro comercial que seria uma conduta zelosa em relação à verificação da regularidade do seu conhecedor a regularidade comercial que seria o adequado comportamento negocial e a comprovação dos pagamentos que seria a sua adequada conduta financeira eu cito que a demanda não se refere diretamente ao fato principal ou seja a veracidade das operações de compra e venda porquanto não haver prova direta comprovada mas a outros fatos estabelecidos pela jurisprudência seriam os fatos auxiliares ou fatos básicos e, então, caberia ao julgador extrair essas provas dos autos então, eu faço aqui a análise dos autos das provas juntadas pelo contribuinte mas antes eu digo que condição relatada pela autoridade fiscal quando regulamente notificada comprovar a efetividade das operações descritas nos documentos fiscais do contribuinte não apresentou informações do documento solicitado pela autoridade fiscal quanto ao suposto fornecedor de inscrição estadual 123-243-754-119 e forneceu resposta inconclusiva em relação ao outro fornecedor de inscrição 714-119-967 114 de forma que não há completa identificação do transportador nos documentos fiscais não apresentou controle de portaria consta que a transportadora do estado de Santa Catarina sem inscrição no estado de São Paulo no relatório de unidade o fato de que não foram encontrados conhecimentos ele diz que não foram encontrados conhecimentos de transporte eletrônico destinados ao contribuinte e o contribuinte foi notificado esclarecido entre outros pontos se houve certificação do local onde seriam remitidas mercadorias e ele omitiu se de prestar qualquer esclarecimento nesse sentido cabe então examinar os elementos probatóis colacionados os autos e sede de defesa à luz do princípio jurídico da boa fé do objetivo mas sem antes não sem antes observar que o argumento repulsal de que a fazenda pública não produziu qualquer contraprova hábil a comprovar a documentação carregada nos autos pela autora é falsa eu digo que isso se encontra dissociado dos fundamentos da jurisprudência que ele suscita a jurisprudência não inculgue a fazenda pública a produzir contraprova a demonstrar que a documentação juntada seria falsa então eu passo então a análise da verificação da regularidade fiscal dos fornecedores e aqui eu já passo ao item 47 que ele diz que a declaração de unidoneidade é posterior à negociação de modo que a consulta ao cadastro de contribuintes à época da venda não apontaria qualquer regularidade e eu digo que ainda que em situações como apresente a declaração de unidoneidade de estabelecer um fornecedor é posterior à realização das operações consignadas nos documentos fiscais não é a demonstração da regularidade fiscal que se busca a toda evidência a prova demandada é a comprovação de que o contribuinte teve conduto dirigente no momento da celebração do negócio jurídico e realizando a reconsulta dos cadastros fiscais para verificar a regularidade de seu pretenso parceiro comercial e aqui o registro em caráter de argumentação que com todos os vênios eu acho que pensam de forma diversa eu discordo do entendimento de que tal comprovação restaria mitigada no contexto da notícia fiscal eletrônica as razões para isso eu procurei enumerá-las a seguir a primeira porque a legislação de regência é cogente ao estabelecer que a emissão da nota fiscal não é garantida de unidoneidade do documento nem ocorre em serviço pela operação conforme disposto no artigo 10 da portaria Cate no meia 2 de 2008 a segunda também como já dito a necessidade de verificação da regularidade está expressamente prevista no artigo 22A da lei 6374 de 2009 de 1989 a terceira porque estamos a verificar o enquadramento da conduta do contribuinte em um modelo de conduta ético específico definido pela jurisprudência em um momento histórico em que já havia obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica a quarta porque ao se esquivar de verificar no momento da celebração do negócio jurídico a regularidade do seu parceiro comercial o adquirente assume o risco de sua conduta a quinta porque penso que ao se promover mutilação de eixo do modelo de conduta delineado pelas jurisprudências estaria a engendrar um modelo paralelo de comportamento aceitável a legitimar o aproveitamento do crédito do ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarado sememone o que a meu ver não se figura cabível volta ao caso concreto e constato que nenhum elemento probatório foi apresentado no intento de demonstrar a conduta delineado do cliente em relação à verificação da regularidade do seu fornecedor a busca disso revela-se evidente que ele não logrou cumprir o requisito da verificação da regularidade fiscal dos fornecedores passe então ao exame do eixo negocial a verificação da regularidade comercial nas operações compulsando o arcabouço probatório relacionado e sede de defesa depreendo que no intento de demonstrar a adoção de uma conduta comercial dirigente nas operações em momento o autódoto apostou os autos do documento de folhas 243 a 301 de plano saliente que os documentos fiscais inibanes são inópolos como elemento de prova da bota adaptada uma vez que o parato único do artigo 164 do rígido que o documento inato para a prova teras em favor do fisco quanto aos outros documentos nominados pedidos de compra por apreender a sua fragilidade probatória desde que produzidos unilateralmente pelo contribuinte e sem assinatura busco dos autos elementos que possam corroborar os fatos relacionados com o conteúdo apresentado contudo o que ressai da carga informativa colhida é que o conteúdo desses documentos os pedidos de compra protejado com o conteúdo dos documentos fiscais objetos da autuação se revela desfavorável à pretensão reforçada e não vejamos e aqui eu faço eu transcrivo os conjuntos de informações extraídos do todo probatório e a partir do confronto dessas informações bem-se evidencia que a data de emissão do pedido de compra é posterior à data do documento fiscal e de saída da mercadoria e também que com quanto haja no documento fiscal não haja no documento fiscal qualquer indicação do número do pedido de compras que o próprio pedido diz que a nota fiscal deveria mencionar o número desse pedido ao contrário esse número da nota fiscal é o que consta no pedido de compras desse fato que incongruência estampada em documentos fiscais que deveriam fazer prova como do contribuinte macula indelegalmente a pretensão da incursão bastante incompatível com a pretensão se comprovar a regularidade das tratativas negociais entre as partes é a apresentação de pedidos de compra de mercadorias que já ostentam o número de documentos fiscais com efeito não é concebível afigurando-se paradoxal que as tratativas negociais tenham ocorrido após a celebração do negócio jurídico mercantil a toda evidência as incongruências apontadas que se abaixam por todo acervo probatório são contundentes e por si só obstaculizam o enquadramento do comportamento do adquirente no modelo de conduta ética em questão mas o óbvio sobre a pretensão recursal não se esbota nessa faceta como bem observados do julgador monocrático abro aspas não se observa que qualquer contrato de negociação de preço faz o de pagamento ou entrega o que certamente era de se esperar em aquisições que alcançaram a cifra de quase 1 milhão de 500 mil reais em apenas seis meses e no que atinge a demonstração da regularidade do transporte o juízo de priso também ele também considera que não consta qualquer identificação dos veículos que propostamente realizaram o transporte nas notas sociais de fato nos documentos fiscais objetivos da operação fiscal não há sequer a identificação dos veículos que teriam efetuado o transporte na mercadoria em evidente violação a que determina o artigo 127 inciso 6 alineando ritmos de certo que não há como ser reputado verdadeiramente dirigente o comportamento de um contribuinte que recebe mercadorias acompanhados documentos fiscais emitidos em desconformidade com o que preciclo a legislação e aqui eu cito que dispõe o artigo 203 do ritmos não obstante mesmo em operações em que o frete contratado pelo emitido da notas fiscais e realizado por terceiros pode o requerente em proveito próprio contatar as empresas transportadoras das mercadorias para obter cópia do referido comprovante nos termos do que dispõe o regramento posto no artigo 154 combinado com o inciso 2 do artigo 153 do ritmos a segunda via do conhecimento de transporte rodoviária de casa acompanhará o transporte até o destino podendo servir como comprovante de entrega mas é necessário notar que não se está aqui de documentos fiscais que não sejam de responsabilidade do contribuinte apenas a demonstração objetiva da boa com a qual ele alega veementemente ter agido sobretudo porque como observado pela autoridade fiscal ambos os supostos delinquentes desses documentos fiscais declaram que estão estabelecidos em uma sala comercial a empresa Marajó movimentou milhares de toneladas de aço tal anomalia toneladas de aço originada de sala não provocou no contribuinte a mínima medida de obter certificação do local onde eram remitidas efetivamente as mercadorias nesse cenário revela o sistema de dúvidas que a mercadoria recebida pelo autuado as milhares de toneladas de aço vieram de qualquer outro lugar que não nos endereços consignados como origem dos documentos fiscais porquanto nessas localidades existiam então somente salas comerciais então eu concluo também que o autuado não logrou cumprir o requisito da unificação da regularidade comercial das operações passa então ao terceiro eixo comprovação dos pagamentos das empresas cujos documentos fiscais foram declarados em idonos os comprovantes de pagamento apostado nos autos demonstram transferência de numerados na modalidade PED 243 e 292 e neles não há indicação do número de notas fiscais veja-se que não estamos a tratar da modalidade bancária de pagamento de títulos boletos mas a transferência de valor determinada unilateramente pelo cliente ou autuado pede a notação bacária que por sua natureza não guarda vínculo direto com operações mercantil e por isso não ostenta a força aprovante que se faz necessária para a demonstração da liquidação financeira em um contexto de inexistência e simulação existente de estabelecimentos fornecedores e não havendo demonstração documental da conexão entre os elementos probatórios apresentados e os documentos fiscais que substanciariam as operações em apreço não há como atestar regularidade do desoludio de pagamento a partir desse registro que o juízo de piso a partir do quadro que elaborou a folha 329 concluiu pela existência de várias inconsistências a impedir a demonstração da veracidade e efetividade das operações em questão e aqui eu peço licença do doutor para ler conforme o resumo em resumo abaixo observa que os pagamentos foram parcelados porém com lapsos temporais de poucos dias quando não somente um dia observa que são pagamentos feitos de forma aleatória com padrões diferentes para cada nota fiscal que inclusive não servem indicado no campo informações complementares de algum documento ainda que o contribuinte tenha apresentado comprovante bancário que supostamente abarquem todas as operações é de se frisar que não teceu qualquer comentário ou deu qualquer detalhamento sobre os pagamentos pouco convencionais adotados ou eventuais contratos e negociações com o fornecedor apresentando somente os comprovantes de forma isolada que porque só não se prestam a atestar a veracidade e efetividade das operações ainda que se considerem satisfeitos esse requisito fecho aspas o Valen observa que em contexto de existência e simulação de existência dos estabelecimentos de fornecedores não é incomum abertura de contas bancárias em nome de um suposto fornecedor que miram tão somente recebimentos numerários em operação espírita e aqui eu sigo uma grande exprudência e é sobre essas premissas é possível afirmar que o fato de haver pagamento pode até denotar a entrada de mercaderia no estabelecimento mas não é necessariamente e por si só hábil a refletir a conduta dirigente do estabelecimento adquirente porquanto não ser capaz de denunciar a origem das mercaderias malgrado exposto que se não com o revanche para a solução da controvérsia da LIDE é que os complementos de pagamento apostados altos não são documentos hábitos a demonstrar a liquidação financeira das operações porque não há como vincular os consiguranças dos documentos fiscais em questão então eu digo que as provas devem atuar como elementos de convicção e os documentos juntados pelo contribuinte não são hábitos a demonstração dessa liquidação aliás é de se destacar que o próprio controlador reconhece a insuficiência do acervo probatório relacionado quando a venda a possibilidade de perícia contada ser produzida em momento oportuno o que aliás e a venda verdade até a data do presente julgamento não ocorreu todavia vale rememorar que no presente que aconteceu essa escrava deve ser apresentada junto com a defesa então essa questão e por fim então entendo que na linha de entendimento no juros diferencial primeiro firmado pelo STJ não há comprovação por nenhum dos fatos básicos e logo não há como se concluir pelo fato principal de nenhuma das atuações fiscais narradas no presente ainda então não se pode considerar lícito o aproveitamento de crédito antes de todo exposto tem que a manutenção do ano em tótono em medida que se impõe em relação a complicatoriedade da multa eu digo que a multa está em conformidade com a legislação vigente que o percentual foi dimensionado também com um dispositivo válido e eficaz e o afastamento seria só no caso do artigo 28 que no caso nenhuma das hipóteses se faz presente e a própria Câmara Superior já decidiu que não há como se afastar ou reduzir a multa com base em argumentos de confiscatoriedade e por verdadeiro e para que não parem dúvidas eu digo que o lançamento de ofício pela VRAV em 18 de 4 de 2022 e a BAC tem na sua integralidade fatos posteriores a 10 de novembro de 2017 data que já se aplicava a taxa de juros equivalente à taxa de cilícita então diante dos postos conheço parcialmente do recurso de nada interposto em vaga de provimento com voto doutores Muito obrigado doutora Luciana parabéns pelo voto realmente é um caso complicado no sentido de que o contribuinte trouxe alguns documentos que supostamente comprovariam um pagamento análise desses documentos acho que foi bem feita pela decisão recorrida e também pela doutora Luciana acho que se torna difícil quando você se acompanhado de outros elementos como a doutora Luciana bem coloca as questões que envolvem o eixo negocial realmente dos pedidos de compra em datas posteriores algo que parece que foi elaborado depois para que compusesse o cabedal de documentos e não é algo que é usual e também a questões do transporte enfim tem todo um contexto que não houve prova e que eu acho que realmente olhando do ponto de vista do conjunto probatório realmente eu vejo que não há condições de na minha opinião considerar acolher a alegação da aplicação da tese da boa-fé então realmente o parabenismo pelo voto é complicado a análise foi bastante detalhada e muito obrigado doutor Luciano eu vou acompanhar lá integralmente doutor Jandir doutor doutor Jandir doutor Eduardo gosta de falar por último doutor Jandir pois não doutor João eu também de início já parabenizo doutor Luciano pelo voto bastante detalhado esmiuçado e como sempre bastante didático nesses casos de inundaneidade apesar de também ser importante a prova relativa às tratativas comerciais e outras a demonstração do pagamento ela acaba sendo fundamental pelo menos do meu ponto de vista e nesse ponto eu peço ver para discordar doutor Luciano meramente quanto a relação à admissão da TED como elemento probatório pois eu acredito que possa sim a TED servir de prova pois ela demonstra exatamente o que é necessário demonstrar que os recursos saíram do adquirente e foram para o fornecedor mas apesar disso no caso dos autos não há prova efetiva nem mesmo da maioria das TEDs eu estava lendo aqui a partir das folhas 246 e seguintes na verdade é apenas solicitação de admissão de TED pelo sistema PagFOR do Banco Itaú ou seja seria necessária uma prova complementar de que essas TEDs teriam sido efetivamente realizadas e não então diante disso não tendo sido feita essa prova principal que é o pagamento de forma satisfatória aliada a essas outras precariedades das demais provas então eu não vejo diante dessas observações feitas as observações eu não vejo como deixar de acompanhar a doutora Luciana então eu acompanho o voto da relatoria feito essas observações em relação à admissibilidade da TED como prova de pagamento obrigado perfeito obrigado doutor Jundir bem observado doutor Eduardo bem eu acompanho a relatoria diante do específico porque nesse processo envolvido cada alto de infração lavrado tem uma particularidade em termos de elemento documental então nesse caso específico eu acompanho e parabenizo pelo voto ultra detalhado muito obrigado doutor Pedro obrigado senhor presidente perfeito o voto da doutora Luciana tanto no aspecto jurídico na análise da legislação pertinente ao caso como na análise de provas que foi muito meticulosa inclusive trazendo todos os requisitos que são necessários serem analisados para que se possa adotar uma possível boa fé então trouxe a análise dos requisitos mostrou que não foi atendido nenhum dos requisitos inclusive essa questão da TED que doutor Jundir levantou nós colocamos nosso recurso nossas contrarrazões de recurso ordinário olha teoricamente teria uma 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 prova de documento mas como ele não traz nenhum nenhum extrato dizendo de onde que foi foram debitados esses valores realmente fica muito precária a prova além dessa questão do PagFOR que não é considerado como prova de pagamento então perfeito voto da doutora Luciana estamos de acordo senhor presidente maravilha muito obrigado doutor Pedro eu vou então encerrar os debates a doutora Luciana já registrou o voto pelo conhecimento parcial e não provimento peço aos colegas que então marquem a presença para a votação vamos iniciar a votação a votação realizada temos que o processo de J.M.A.F.E.R. Indústria, Comércio e Distribuição EIRELI a IN4-148-152 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime esse foi o último processo do dia de hoje eu agradeço a presença de todos retorno para a sessão de julgamento nesse ano de 2023 nós já tivemos uma sessão alguns juízes estavam ainda em férias substituindo substituição doutor Pedro também agora essa primeira sessão com a seleção aqui completa de me titular aqui mas eu somos no início do ano eu quero então encerrar aqui as minhas breves considerações passar para o restante desejando que sejam mais uma vez já fiz isso na sessão anterior mas agora desejando que seja um ano bastante profícuo com muita saúde e muitas realizações aqui no tribunal os processos os julgamentos e é isso passar a palavra para cada um fazer a sua consideração final doutora Luciana também queria agradecer a todos parabenizar o senhor presidente pela condição dos trabalhos parabenizar o doutor Jandir e o doutor Eduardo pelos votos colocados dar boas-vindas ao doutor Pedro nessa câmara muito feliz para contar com sua presença aqui desejar a todos uma boa semana um bom ano com muita saúde muita paz muito sucesso muito obrigada muito obrigado doutor Luciana desculpe doutor Jailson também gostaria de agradecer a participação do doutor Jailson sempre gosto de lembrar dele que sempre é muito importante o trabalho do pessoal com relação perfeito bem lembrado doutor Jandir mas aí tem a questão do eu sempre me confundo acho que agora é doutor Eduardo primeiro agora o doutor Eduardo passou a sessão inteira com áudio aberto agora está com áudio fechado a gente não consegue ouvir oi pronto me desculpem vamos deixar para fechar com o doutor Jandir porque as palavras são mais bonitas queria agradecer também a todos desejar um ano com muita saúde muita felicidade seja bem-vindo o doutor Pedro mais um São Paulino no comum da nossa Câmara e é isso parabenizar também os votos doutor Jandir doutora Luciana sempre muito completos muito detalhados você vê que há uma pressão aqui temos aqui uma clameguista mas quando entra e sai sempre entra sempre São Paulino então a doutora a doutora Luciana já já começa a perceber como é que tem uma pressão aqui quem sabe a doutora Luciana não fica com o Flamengo lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo ela de vez adota o São Paulo o tricolor time de muitas glórias tricampeão do mundo e aí então torna essa câmara completa em termos de ser uma câmara cuja essência é São Paulino vou pensar na proposta o desejo para esse ano de 2023 vou pensar na sua proposta falando assim né doutora Luciana até dá mais brincadeiras da parte né então vamos passar aqui para o doutor doutor Jandir para enfim o arauto aqui das boas boas notícias das datas importantes né e que seja assim né sempre nos lembrando das boas datas né dos momentos que são que acabam sendo emocionantes né em alguns momentos doutor Jandir pois não doutor João eu não pude estar presente na sessão da semana passada né sendo esta a minha primeira sessão minha primeira participação aqui na nossa primeira câmara desse ano então eu aproveito para desejar a todos um feliz 2023 votos intensivos além de todos os juízes também aos demais membros do TIT representantes fiscais e a todo o pessoal de apoio né assim como aos patronos e todos aqueles que nos assistem também aproveito para parabenizar o doutor João pelo exercício da presidência como sempre de forma harmoniosa e também cumprimento meus colegas aí os juízes doutora Luciana que entrou aqui pela cota né agora está querendo se naturalizar tricolor que é uma ótima notícia e assim abre a vaga para outras pessoas né que porventura venham a integrar a câmara aí que posso também usar a cota no futuro né e também cumprimento doutor Eduardo juntamente doutora Luciana duas verdadeiras enciclopédias jurídicas né assim como doutor Pedro hoje a presença aqui na nossa câmara assegura a eficiência na defesa dos interesses da fazenda sempre aliada ao respeito né aos contribuintes pelas suas posições sempre lúcidas né e bastante equilibradas como já é prática nas minhas palavras finais eu gostaria de trazer a lembrança que amanhã né dia 25 de janeiro se comemora o aniversário de São Paulo né cidade cuja importância acaba suplantando né os seus limites territoriais pois eu como Paulo de Estano que sou vejo que a nossa força é formada exatamente pelo concurso né de pessoas oriundas de todos os cantos do Brasil né e até do exterior né o que torna a cidade cosmopolita né e pertencente a todos e assim fazendo jus aí a a denominação de locomotiva do Brasil né e com essa lembrança de São Paulo né de que São Paulo desde que foi fundada lá no pátio do colégio né nos idos de 1554 ou seja está completando nesse ano 469 né anos de existência então com essa lembrança de que São Paulo sempre amanhã trabalhando não pode parar né me despeço desejando aqui a todos uma excelente semana muito obrigado belíssimas palavras doutor Jundi muito obrigado então com essa lembrança do aniversário da nossa querida cidade São Paulo vou passar a palavra pro doutor Pedro Abrão fazer o fechamento aí das considerações finais doutor Pedro obrigado senhor presidente eu gostaria inicialmente de agradecer aí a recepção pela câmara muito bom estar de volta nessa câmara já trabalhando juntos com o doutor Maluf sempre coerente sempre tranquilo sempre sereno na condição dos trabalhos e principalmente uma coisa que sempre me marcou muito e que eu sou muito agradecido sempre oferecendo a todos a oportunidade de colocar as suas posições dizer qual é a sua posicionagem a respeito de cada um do tema porque aqui todos nós estamos aprendendo e principalmente o contribuinte merece isso da gente que o processo seja discutido da melhor forma possível com os diversos diversas nuances que tem cada um dos temas tributários que são aqui colocados para nós obrigado senhor presidente doutor Jandir já trabalhamos juntos sabemos da sua capacidade da sua do seu conhecimento jurídico das suas belas palavras sempre aqui nos brindando com elas doutor Soares vai ser um prazer trabalhar com o senhor pela primeira vez tenho certeza que aprenderei muito com a sua posição com o seu posicionamento jurídico até porque sou um grande admirador confesso do seu pai também já assisti várias palestras dele gosto muito dele inclusive na época em que havia as 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 sessões presenciais conversamos várias vezes tem muita admiração por ele tenho certeza que vou aprender muito com o senhor a doutora Luciana nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na representação fiscal quando ela era parecerista e sempre fui um admirador muito grande do trabalho dela porque apesar de ser uma pessoa que não é essencialmente vamos dizer assim da área jurídica sempre fez excelentes pareceres sempre trabalhando de uma forma muito correta muito precisa muito eficiente e agora como o juiz muito com a doutora Luciana também colocando o meu posicionamento e muitas vezes talvez entre em choque com o dela mas eu tenho certeza que vou aprender muito também com a doutora Luciana porque ela é uma profissional que faz os seus trabalhos de uma forma muito eficiente muito correta então agradeço a todos tenho certeza que teremos um ano de muito aprendizado e um ano de muito trabalho com relação ao que o contribuinte espera de nós que é uma discussão clara uma discussão precisa cada um colocando o seu posicionamento mas colocando os autos de infração na melhor discussão possível para que consigamos as melhores decisões para o contribuinte poder ter certeza poder ficar tranquilo que foi prestada a jurisdição para ele em cada caso então é isso senhor presidente muito obrigado estou muito feliz de ter voltado a essa câmara obrigado muito bem colocado doutor Pedro como sempre o doutor Pedro sempre a gente deixava a representação fiscal aqui na primeira câmara na composição anterior falar por último sempre porque o doutor Pedro é o que realmente tinha esse talento de colocar as coisas que são realmente pertinentes da forma correta e bastante gentil e apropriada e é o bom filho a casa torna na verdade doutor Pedro ele é decano da primeira câmara no sentido não de talvez de idade mas no sentido de participações na verdade então é mais um mandato que o doutor Pedro vem para a primeira câmara e seja bem-vindo doutor Pedro é uma felicidade enorme temos sempre aqui os membros da representação fiscal num patamar de nível de excelência um trabalho sempre muito bem feito e aí o doutor Pedro não é diferente pelo contrário está no top ali da equipe então ficamos muito felizes e assim temos a certeza de que não é que vamos ter um crivo do nosso trabalho de forma bastante aprofundada e com um olhar sempre muito atento como sempre foi na época que nós estivemos juntos no passado não sempre a marca que o doutor Pedro deixa em todas as câmaras que participam então isso nos deixa mais seguros para seguir o nosso trabalho da forma com menos possibilidade de erro então muito obrigado seja bem-vindo e que venha 2023 vamos então torcer para que esse seja o ano com bastante sucesso aqui nos trabalhos da Câmara e para todos nós muito obrigado a todos muito obrigado doutor Pedro pelas palavras vamos então encerrando a sessão de julgamento por hoje eu vou então agradecer a participação de todos doutora Luciana só para dizer que a partir da semana que vem eu vou estar na Câmara Superior então ficarei mais de duas ou três semanas na Câmara Superior então verei já em fevereiro perfeito doutora Luciana bom trabalho e volte logo não fique por lá não não nesse mandato por favor obrigada mas é bom trabalho então nos vemos daqui a três sessões a doutora ficará duas sessões perfeito eu então vou encerrar os trabalhos aqui e pedir ao doutor Jailson que já possa encerrar essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara julgadora do Tribunal de Postos de Taxas do dia 24 de janeiro de 2003 muito obrigado a todos boa semana nos vemos na próxima sessão abraço obrigado abraço a todos até a próxima tchau